Jonathan, boa tarde. Antes de mais, parabéns pelo golo. Hoje é dia da mãe, regresso aos golos. Infelizmente não foi cruado com a vitória, mas do ponto de vista pessoal, importante para ti este regresso aos golos? Sim, obrigado primeiro. É verdade, já há um bom tempo que eu não me marcava. Graças a Deus consegui marcar hoje, voltar de volta aos golos. E agora continuar trabalhando para que venha mais e mais golos nessa reta final, que é importante para a equipe. Infelizmente não conseguimos sair daqui com a vitória, mas temos que ressaltar a dedicação da equipe, do grupo, se todos deram o seu melhor, deram o que podiam. Infelizmente não tivemos um dia feliz, agora é trabalhar essa semana, que na próxima semana já tem outro jogo e vamos buscar os três pontos. O que é que faltou à equipa para não ter conseguido chegar aqui à vantagem, arrancar daqui três pontos, até porque teve grande domínio na partida? É verdade, a gente dominou praticamente a partida toda e infelizmente não conseguimos achar o gol. Acho que faltou um pouco mais de paciência, trabalhar melhor a bola e agredir um pouco mais, sermos mais agressivos, mais levantar a cabeça. Foca agora no próximo jogo, já vem aí a próxima semana buscar os três pontos lá. Míster, boa tarde. Dois jogos, quatro pontos chamados. A equipa do Futebol Cláuverca hoje a conquistar aqui um empate. Este resultado acaba por ser positivo para a equipa do Futebol Cláuverca? Boa tarde. Positivo. Nós viemos aqui para vencer o jogo, queríamos os três pontos. As coisas coletivamente não nos correram bem. Mesmo assim tivemos a oportunidade para fazer o 2-1. Temos mais um ponto do que o que tínhamos quando saímos da alverca. Isto é uma fase de pontos. Quem se toma mais pontos no final está na Liga 3. O que é que acredita que falhou hoje para a equipa não ter conquistado aqui os três pontos? Houve também inclusive alguns protestos com a equipa de arbitragem que teve alguns lances discutíveis ao longo da partida. Mas o que é que falhou hoje nesta tarde para a equipa do Futebol Cláuverca não ter conquistado aqui três pontos? A partir do momento em que ficámos com mais um jogador, penso que faltou um bocadinho de circular a bola mais rápido. Faltou falhar menos passos, mas mesmo assim conseguimos criar oportunidades que não conseguimos depois finalizar. Faltou isso, faltou chegar à beleza do adversário e finalizar.